Fala aí, vou começar de novo, parece que o problema foi parcialmente resolvido, e voltei aqui com Life is Strange, vou ver se eu gravo vários episódios, acho que vou fazer episódio pequeno, só que bem explorado, porque eu to começando a me arrepender de não ter explorado bem, então vou fazer vídeo menor, só que melhor explorado. Life is Strange, episódio 3, teoria do caos, hum, vamos ver essa nabada aí, esse jogo aqui é só nabo, né mano, terminar logo isso, cara, to doido pra terminar esse jogo, não de entusiasmo, quero terminar logo, porque eu tenho outra coisa pra jogar, já era pra eu ter terminado, né, mas, Sword Art Online me consumiu, então eu melhoro se movendo. Beleza, eu ainda não posso parar de pensar sobre a Kate, é como eu estou dormindo em um bom sonho. Tem coisa no PC sobre a Kate? Ai, 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 esse diretor de merda. Todo mundo ama Kate Marsh. Eles a bullyingam e agora postam seus sentimentos, hipócritas. É, é aquele negócio, mano. O nego só te ama quando você tá na cova. É o único dia que todo mundo te ama. Até a vitória colocou. Olha lá. Riqueza em paz. Descanso em paz. Ai, ai, ai. Quem mais ava ela aí? Taylor. Nosso coração é pra sempre. Teu cu. É. Super. Desculpa minha página ou eu bloqueio todo mundo. Não tem onde se esconder esses dias. Espero ter pelo menos tirado uma selfie com isso tudo. Olha lá. What the hell, mano? O povo tá achando que eu que matei ela. Bom, tecnicamente fui. Porque eu não consegui salvar. Tô precisando de uma falando agora. Bom, acho que deu pra entender. Eu poderia ter conseguido. Todo mundo vai estar falando sobre a Kate agora. A Blackwell pode ser fechado para o próximo mês. Vê, Lisa? Pelo menos eu te mantivei vivo. Eu acho que eu sou melhor com plantas do que com pessoas. Ei, bony. Não seja muito louco. Mas, de agora, eu sou a sua nova mãe. Você está hungry, bony? Aqui. Aqui. Não aqui. O que mais tem de interessante? Não tem como tocar violão? Só no primeiro episódio? Mais alguma coisa interessante? Não tem como ligar o som? Bom, acho que aqui não tem nada. Eu precisava lembrar onde estava o coletável. Parece que tem um coletável em algum quarto aqui dentro. Vou sair aí. Ok. Isso é assustador. Deixe lá estar... Doideira. Tchau. 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 Sacar com a Taylor. Culpa sua, sua vagabunda. Estou feita para o dia. Espero que a Victoria fique particularmente malvada em postar esse link. Ei, você pode vir aqui por um minuto? Que clima depressivo que ficou esse dormitório, velho. A Dana parece muito triste. Mesmo que ela está tentando não mostrar. Ei, Dana. Como você está? Eu só não posso parar de pensar sobre a Kate. E se isso é minha culpa também. Eu sabia que ela estava depressa, mas... Eu não tinha ideia de quão ruim. Você deve ser sério para tirar você de fora do rosto. Kate estava sério. Mas não é tudo sobre esse vídeo. Então, o que você está vendo exatamente, Max? Isso tem algo a ver com o porquê você se suspendeu ontem ontem? Conte-me a verdade. Eu não sei ainda, mas eu estou com ela. O que? O que? O que? O que? O que? Eu estou pensando em toda hora. O que é que ela está fazendo? O que é a Juliette sobre isso? Ela irá desejar que ela não. Isto é tanto triste e patético. Ah, Victoria, não sei. Talvez eu vou apenas esperar e bairro meu tempo, indo por ela. Não sei. Tô gravando essas merda. Começa a dropar meio imundo aqui no meu quarto. Tá louco. É, mano, mas eu tinha que entrar no quarto da Victoria, porra. Tem que pegar 10 gramas de um coletável que tá lá. Tem outro coletável aqui, ó. Mas tem um que eu deixei pra trás. Ah, véi, peguei o segundo coletável agora. Entendi. Jesus. Eu ainda não acredito que ela pulou. Em todos os que eu vou, eu posso ver como eu altero a história. Grande e pequena. Quero voltar, mano. Eu acho que eu devia ter confortado a Taylor pra poder entrar no quarto. Levante essa bunda daí. Max. Tenho que te mostrar algo. Me encontre no campus. Warren. Ei, Max. Não quero incomodar. Só quero saber como você está. Sei que hoje foi difícil. Mas, às vezes... Mais do que qualquer outra pessoa teria feito pra ajudar. Estou orgulhoso de você, por favor. Papapapá. Isso aí. Papinho de merda. Número bloqueado. Eu vou pegar o meu celular aqui. Que eu só tinha visto esses dois coletáveis. Vou acompanhar o guia aqui. Que eu quero matar essa merda de uma vez possível. Ter o menos de trabalho possível. Do hora que eu estou vendo um canal de Playstation, mano. De, tipo, pegar... Como fala? Troféu. E é legal que os caras caçam troféu lá também. Pena que tem uns trouxas que compram no Mercado Livre. Nossa Senhora. Que cúmulo, velho. Comprar troféu é foda. Ah, que anúncio, mano. Porra, é Felipe Neto. Não, anúncio não. Sai daqui, desgraça. Porra, eu quero ver o guia. Quero sair desse jogo logo. Saindo desse, eu acho que eu vou começar a jogar zombie. Deu de graça na goa de assistir. Acho que eu vou jogar. Ele é lá no escritório do diretor. Príncipe Wells, você é sério? Eu estou tostada se ele me veja. Não. Certo. Próximo coletável é na sala de ciências, parece. Num aquário. Não. Eu vou voltar agora. Passar de fininho. Então, eu vou voltar. Eu vou voltar agora. Ele está sube, não é ninguém mais viu ele assim. Aqui. Exato eu. Oh, meu Deus. Começou. Max, o ninja, ataca de novo. Eu não estaria jogando. Entendem? Booyah! Como eu sou um gosso assustador. Nós somos um assustador e insensitivo. Chloe, eu assisti o meu amigo correr fora do rosto hoje. Eu não acho que você precisa me prankar hoje. Você sempre me desculpa por não estar lá para você, mas... É assim que você está lá para mim? Eu... Desculpa, Max. Eu nem estava pensando... Eu desculpa. Eu não estou tentando ser uma garota, mas... Eu nunca vou pegar a imagem da minha cabeça de Kate saindo daquele pão. Tudo porque minha poder não funcionou. Isso não significou nada. Eu sei que ver que Kate falla foi horrível. Eu nem sei como lidar com isso, então eu apenas... Acto como um idiota. Mas é a sua poder que vai trazer tudo isso para um fim. Nós só precisamos conectar os jogadores. E descobrir quem realmente matou a Kate. Nós temos que impedir isso de acontecer de qualquer outra pessoa. Oh, sim. E de alguma forma impedir aquele tornado de desculpar a Arcadia Bay, certo? Que bom. Você disse que era tudo sobre a teoria de caos? Eu não tenho nenhum controle sobre este caos. Oh, certo. Apenas que a sua capacidade de... Oh, sim. Manipular o tempo e o espaço? Não, Biggie. Chloe... Eu só me sinto estranha sobre algumas das minhas decisões. Eu quero dizer... Eu até mesmo tenho a minha própria malha suspensão. Cara, não se torne a você mesmo assim. Vamos focar nos procurando, ok? Vou perguntar da Kate. Certo. Por uma coisa, há muito coincidência entre as pessoas em torno de Kate e Rachel. Como o Step Prick e o Nathan Prescott? Não só eles. Sim. Eu só quero derrubar a malha das particular irmãs. E mesmo que eu não conheço ela... Parece que a Rachel nos guia para a verdade. Fica a verdade. Eu só quero encontrar meu amigo agora. Agora. Isso me assustou pensar em onde ela poderia estar. Você acha que ela está... ... 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 É muito dinheiro. E você sabe que os Prescottes derrotaram o maior banco para burrar Nathan's real file. Olha, ele liga como um rap sheet. Bad grades, professores que falaram, secretos de provasão. Mas eu fui expelida. Pelo menos Nathan foi finalmente suspender. Veja essa nota. Abre-la. É só um desenho louco. Não é um desenho. Olha. Rachel na sala escuridão. Rachel na sala escuridão. Mais e mais. É isso. Agora que vocês perceberam que ele é psicótico. Eu sei que ele tem algo a ver com a Rachel missing. Uou. Escute isso. David M. sempre me pergunta o que está acontecendo na minha cabeça. David M. sempre me ajuda a seguir aqueles que ele segue. É bem criptico. Não, parece que eles formam alguma tipo de equipe estranha, os Super Hebros. Jesus. Acabou esse bicho, tá falhando muito. Mas o cabo no controle? Eu não deixei sem um desenho. Não, você não está tomando a cozinha. Max, suas poderes incluem o leitamento? Ou você só se reúne porque eu tento de instalar a cozinha? Não, eu estou confundindo. É o poder do melhor, a amizade. Eu sei como você vai. Nós deveríamos ter deimente de fora. Nós pressionamos o leitamento. Olá. O que temos aqui? E aí? Não gosto de ladrão. Deixa. Chumass. Não me arrependo. Vambora. Quarenta minutos eu não joguei nada. Vou ter que fazer um MP grande. Com 20 minutos o que eu teria feito? Só esse... Esse pedacinho que eu joguei... Se fosse fazer vídeo de dois... De 20 minutos... Ia dar pra fazer dois. Você tá doido? Mas mesmo assim, acho que eu vou parar aqui. Ou eu vou continuar. Acho que eu vou continuar. Vai, que se foda. Saco cheio. Quero terminar essa merda logo. Vamos logo, mano. Vou tentar fazer logo isso. Menos ou meninas? Meninas, claro. Meninas? Oh, la, la. Deixa eu ver se o pool está acerto. Nossa, mano. Que lugar obscuro. Posso mexer no armário dos outros? Parece que a Brooke quer ir para o drive-in com o Warren. Ah, vá. Ela não gosta de mim porque... Provavelmente tem ciúme, né? Ela não gosta de ir para o drive-in com a Rachel Amber. Então, o segredo de Victoria é... Selfies. Vá, fai, fai, fai... Não. Jefferson disse, não confuse art com o artista. Vamo logo, bicho. Max, tenta encontrar a luz para o pool. Eu quero ver os farcados. Os otters não gostam de farcados. Eles batem. E assim eu. Acabem aquela luz. Vou saber... Eu tenho que fazer tudo. Está parecendo um AJ. O AJ-zão. Pau mandado. Nada, 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 nada. E aí, ó, mina. Dei a volta nessa merda. Eu sou muito ruim em encontrar coisas. Não consigo encontrar merda do interruptor. Escondeu nível de puto. Mano, não é para ter, tipo, um puta disjuntor? Para mandar a mão e... Ligar todas as luzes, caralho. Acho que era, né? Era para ter um disjuntorzão aí. Desgraça, velho. O que que... O que é? O que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? O que é isso? Caralho, que eu não sei desse lugar logo. Acontece esse disjuntor, filha da puta. Mano, o que é isso? Mano, o que é isso? Oxi, velho. Filha da puta. Oh, leri. Mano. Não era para ter um disjuntor? Serão, cara. Para um salão desse aqui, é um quadradão grandão na parede. Cheio da chavona lá. Se ligar. Tem porra nenhuma. O que que... O que é isso? O que é banheiro? O que que é banheiro, filha da puta? Tem que ter um panel de controle para as luzes ao redor. Olha aí, onde já se viu? Tem que estar na parede. Tem que estar em um quartinho, não. Sim, nós temos. Orders. Tem um quadradão disjuntorzão na parede. Vixi. Você manda a mão aí, ó. Desse jeito mesmo. Só que do lado de fora. Olha lá. Essa água aí parecem uns diabos, mano. Nossa. E aí, punk? Isso aí, ó. Isso é machismo. Eu vou. Mas, e aí? Posso entrar na água, não? Porra. Eu tenho que vir aqui, trocar de roupa. E-ler, hein. Será? Deve ser. Caralho! Vou ter que achar outra coisa agora! Jogo de encontrar coisa? Eu tomo no cu... Porque eu não consigo. Ah. Oh, sim, bebê. Parece que é um hot tub. Muito ruim que você me fez sentir como a quinta de assustos, porque eu queria aquele cash dash. Diga-me que você não vai estar lá assistindo-me como um zumbi. Não se espere! Vem me parar, hippie! Ok, você pediu. Fogada. Melhor tradução. Hippie, folgada. Melhor tradução. Cowabunga! Vai logo! Corte o pá! Você é tão óbvio. E eu ainda me enroqueço por que aquele filme não ia parar. Eu nem consigo assistir nenhum desses shows de arroz. Eu vou apenas reivindicar e ajudar você. Revenção Otter. Sim, você saberia sobre isso. Eu desejo que Rachel estivesse aqui. Ela gostaria de estar aqui na noite. Eu desejo que vocês nos conhecemos. Nós vamos. Com toda essa coisa acontecendo, eu estou começando a pensar que tudo está relacionado. E eu quero saber por que, por Kate, ela não deveria morrer. Sua força está mudando tudo, Max. Especialmente você. Eu já posso dizer que você não é mais um chiqueira. Obrigada, irmã. Você sabe o que eu quero dizer. Você se tornou como essa força da natureza. Mais como a sorte da natureza. Vamos lá. Minha poderá errada em tentar rescatar a Kate. Talvez eu estou apenas subindo de volta e de volta em tempo. Por que razão? Você não subiu quando me salvou, Max. Não é aquela hora. Mas é porque você estava lá para começar a minha força. Então é hora de começar a entrar em tempo. Parece que a transmissão está a 60 fps. Nós estamos, obviamente, conectados. Desde que, sem mim, eu nunca descobriu sua força, certo? Será que é por isso que está travando? Olha lá, velho. Parece que está a 60 fps. Verdadeira. Você faz me sentir que eu sei o que estou fazendo. E você faz me sentir que eu tenho uma razão para ainda estar em Arcadia Bay. Eu espero que. Estes parando tão humildes. Você é como a pessoa mais inteligente, mais talentosa que eu conheço. Mais do que a Rachel Amber? Cara, eu não sou ela dela, ok? E eu tenho certeza que você tem Blackwell bros sobre você. Como Warren. Warren é... Legal. Legal. Mas eu não sei. Não sei. Ele é legal. Foi tão saudável quando ele chegou ao Nathan. Mas... Eu não te contei sobre meu poder de resistência. Não se preocupe. Uma vez que você conseguirá você, você fazer o mundo ligado. Assim que você está junto ao meu lado. Não se pareça tão triste. Eu nunca deixo você. Agora estou ficando cal康ado aqui. Porque nós estamos yapando ao invés de atacar a um outro. Outer vs. Shark style. Eu, ah, acho que eu tive experiência de pôl para o ano. Vamos, Jett. Vamos chamá-lo uma peça. Eu vou frio minha a** quando eu sair. Eu vou frio minha a**. Grossa. Eu sinto que nós só fomos a pôl para o Chlorine Bay. Você parece linda com o seu cabelo em químicos. Obrigada. Você saberia. Corre! Olha o pau no rabo aí. Nossa, é só nabo. A Palmeirinha preparou um nabo bem gostoso. Vem fiar no meu toba. Você está me churrando? Mano, escuta. Como quando nós fomos crianças. Eu poderia usar meu poder. Ou só procurar um lugar de escuta. Ou ambos. Onde estão eles? Olá? Olá? Alguém está lá? Vira, 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 vira. Eu não quero provar algumas pranks de Halloween depois de hoje. Eu estou sério. Eu ouvi algo aqui. Ei! Só o rabo mesmo. Só o nabo. Eu ouvi algo aqui. Quem está aqui? Eu tenho um flashlight e um estic. Eu ouvi algo aqui. Olha o nabo. Ei, o nabo não vale. A Palmeirinha está preparando um nabo bem gostoso. Vem lá. Que nabo delícia que a Palmeirinha preparou. Ei, desgraceiro. Alô? Você está lá? Só com esse cacetete no cu. Não é melhor provar alguma pranks de Halloween depois de hoje. É sério. Eu ouvi algo aqui. Quem está aqui? Eu tenho um flashlight e um estic. Vira! Aleijada! Olha lá, mano. Tem dois David. O que eu tenho que fazer? O maluco está ali. Tietadu de óleo. Vaza! Nós somos tão invisíveis! Vamos cair! Espera! Voltem! Eles vêm! Temos que encontrar outro caminho! Isso é maldito! Você não pode voltar para a sua casa agora. Você é um fugitista de Blackwell. Cripe no meu lugar hoje. Você quer que eu esteja onde o policial de Blackwell vive, então eu vou ser segura? Ok. Vá para o carro! Vá para! Vá para o carro! Caramba! Lá, caras! Max, você é um rock! Nós somos tão incríveis! Sim, nós somos! Terminou a luz! Aproveitar e já vou até vendo onde está o próximo coletável. Eu sei que aqui tem um. Que ótimo, cara! Acompanhar a guia de coletável em live. Lindo e maravilhoso! O espelho do banheiro. O próximo é com a mãe da Chloe. O próximo é com a mãe da Chloe. O pessoal! O pessoal! O pessoal! que tô vendo coletável. Vai logo, mano. Porra, o cara do vídeo não vai até do coletável. Desgrama. Oh, desgrita, véi. Sempre lembre-se desse momento. Fotobomb! Fotog. Você espanta o passarinho, hein? Sai pra fora. É, entendi já. Então, mesmo que eu estou pimpando a escola e a cidade que você quer torcer? Vamos lá, eu não quero ver a Arcadia Bay cumprida para o sul. Eu só digo uma coisa assim porque eu estou tentando sair daqui desde... Desde que você deixou, basicamente. Se eu puder encontrar Rachel e pagar o Frank, eu ainda estou deixando para começar uma nova vida. Eu gostaria que nós pudéssemos só ficar na manhã quando eu estava acostumado. Talvez nós deveríamos sair, mas eu tenho que voltar para Blackwell em breve. Não, você não. Você está suspendo, criminoso. Ninguém está suspendo a minha trabalho. Se eu não voltar para a escola, a escola vai contatar minhas pessoas de novo. E o Max fica em mais problemas. Eu sei que está frio, mas eu acho que nós temos que ir. Eu tenho que apertar B para levantar, velho. Ok, eu preciso ficar vestida agora. Eu lembro esse antigo telefone. Nós decorávamos isso juntos. Eu amo essa noite, velho. É tão tranquilo. Não seria estranho se nós pudéssemos ficar aqui para sempre, como eu era mais uma criança. Sim, mas, infelizmente, nós não somos mais crianças. Ou seja, você pode casar agora, certo? Meu pai foi terrível de dia que eu descobriu boys. So, você nunca me disse se você tinha uma mulher com uma mulher com uma mulher com um filho com um filho com um homem. Onde está a porra da roupa? Onde está sua roupa normal? 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 quando eu beijei a Chloe. Ela não pensava que eu iria. Oh, Jesus! Chegou um acaralhado de mensagem aqui no seu no ar? Está ficando louco, Max? Um par de tats, alguns piercings e nós vamos fazer uma pressão de você ainda. Preciso para o mosh pit, chaka-bra? Talvez não. Vá lá e diga oi para Joyce. Re-roquece? Eu tenho que... Quando o policial se fingir no maconheiro. Eu prometo que não te diga. Por que eu não me lembro de encontrar outra coisa? Oh, mano! Estou todo mundo! Oh, não, não! Sou policial, não, mano! Oh, meu Deus! Isso smell tão incrível. Vou tirar já essa foto aqui. Passarinha aí! Carai! Sai daí, pô! E eu acho que vou fechar. Vou fechar a live para não ficar muito grande. Pipocou a conquistinha. Delícia! E vou fechar a live. Vou... Como fala? Logo mais vou fazer outra, que eu quero fazer esse capítulo hoje. Comer um pão com arroz ali. 68 minutos. Um tempo bom. Eu também não... É chato postar coisa de duas horas no YouTube. Demora para renderizar e mandar. Então é isso aí. Registrado mais uma gameplay. Mega Merteg Nemeziano. Valeu, falou!